Música Música Manhã Bem cedinho Perfume de café Trago notícias do vento Seja como Deus quiser Música Você E eu Horizontes além Da TV A vida é O sonho Que se escolheu Cruzeiro Do sul Nossa volta Não tem previsão Marquinho vai Com Uma canção Linha do Equador E de vento E poupa Deslizamos Amor Música 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 Música